E meus amigos, meus amigos, com imenso prazer quero apresentar a vocês Nelson Rubens Kunze, da revista Concerto. Um mensário sobre música clássica que transita em todo o território nacional e que nessa noite vem também prestigiar esse grande festival de música na sociedade que acontece em nossa cidade. E vai falar um pouco pra gente da importância, né Rubens, desses festivais, da música clássica estar sendo mais difundida, mais levada a toda a nossa juventude que poucas referências tem dela hoje, né? E também a todas as outras faixas etárias, saudosas de uma boa música, né? Pois é, olha, você já falou quase tudo, né? Mas é verdade mesmo, a gente tem a produção de música clássica uma coisa muito difícil porque é muito onerosa também. Então sempre acaba dependendo muito do apoio do Estado ou então dos patrocínios. E você formatar um projeto desse é sempre uma coisa de um grande engajamento, né? Por conta disso, acaba sempre ficando reservado às grandes cidades, né? Aqui no Brasil você tem São Paulo, você tem em Rio, tem Belo Horizonte, em algumas capitais. Mas é fundamental que essa música esteja em todo o Brasil, que capilarize pelo país mesmo, né? Então essa iniciativa aqui da sociedade ítalo-brasileira é muito bem-vinda e eu acho que dinamiza um pouco a produção da música clássica aí pelo interior do Estado de São Paulo, que é um Estado, afinal de contas, rico. Então é um Estado que poderia, digamos, apoiar essas iniciativas. E isso para começar. Segundo lugar, a gente está falando aqui de um patrimônio artístico que a humanidade criou ao longo de centenas de anos, que é muito pouco veiculado. E se a gente não prestar atenção nos dias de hoje, no mundo em que a gente vive, isso aí vai sumir, vai ser atropelado pela grande indústria cultural de massa. Então eu acho que também, assim, as autoridades e o governo têm que ter um olhar cuidadoso para, de certa maneira, proteger e fomentar essas atividades que são de valor cultural inequívoco, como música clássica, ópera, mas não só nessa área, também artes plásticas, literatura e isso, mas que têm mais dificuldade de se impor no mercado. A música clássica, até por ser caro, porque a formação de um músico profissional demanda um investimento igual ao médico, digamos, né? Então, por conta disso, acaba sempre dependendo um pouco de subvenções públicas, seja direto ou seja por lei de incentivo, para que ela possa acontecer. Então, essa iniciativa aqui em Bragança Paulista é uma maravilha. Eu acho que é uma iniciativa que deveria ser copiada por outros municípios do Estado e de todo o Brasil, né? Não tem dúvida. E aqui vai os nossos parabéns à revista Concerto, né, do qual você é o editor e que leva por todo o território nacional, mensalmente, o que é a música clássica, tudo o que acontece nesse meio, informando e podendo levar ao conhecimento dessas novas gerações o que é, na sua essência, a música clássica, essa música que a todos encanta e que vem de muitos tempos, de muitas gerações, né? E que vai se perdendo exatamente por isso, por falta de um veículo tão conceituado quanto a revista Concerto, que divulga e fala sobre o que é a música, onde tem e toda a programação a nível de circuito nacional que terão os grandes festivais, as grandes orquestras, as grandes apresentações, né, Nelson? Exatamente. Muito obrigado também. Mais uma vez acertou em tudo. A gente faz a revista Concerto há mais de 20 anos, ela vai completar 21 anos de circulação ininterrupta. Fazer uma revista de cultura no Brasil não é tarefa fácil. E ela tem como missão justamente essa ideia de difusão da cultura clássica, cultura musical clássica, né? A revista Concerto, ela tem uma linguagem muito direta, ela não pretende ser elitista ou, ao contrário, ela pretende ser uma porta de entrada para esse universo da música clássica. Então ela é, digamos, acessível para o leigo e ela apresenta a programação toda que acontece nas grandes capitais, mas também, por exemplo, esse festival também está na revista Concerto. Todas as iniciativas de música clássica que acontecem no Brasil a gente procura trazer e ao mesmo tempo também contextualizando isso, apresentando os músicos, entrevistando os músicos, dando notícias de iniciativas que tem aí pelo Brasil e, digamos, sempre com essa ideia de empolgar as pessoas a saírem de casa e irem ouvir a música, né? O concerto, o recital, tem muita coisa... Outra ideia que sempre vem associada à música clássica, que além de a pessoa ter que ter uma erudição, que não é verdade, é só você ter uma certa sensibilidade para você curtir a música clássica, a outra coisa é que você tem que ser rico. Também não. Na revista Concerto mesmo, a gente traz toda a agenda de concertos do Brasil e está cheio de recital gratuito em pequenos teatros... Como os que vão acontecer ao longo de dois meses aqui... Aqui em Bragança Polícia, exatamente. Então, é isso aí. A gente... Posso dar o endereço do site? Por favor, faça aí. www.conserto.com.br Ali já tem os roteiros e tem textos e, para quem se interessar também em conhecer a revista, também vai ter o contato lá para entrar em contato com a gente. E para gostar da música erudita, você não precisa nem conhecer, nem ser milionário, como ele falou. Basta ter bom gosto, ouvir com o coração, com a alma, com certeza ela vai traduzir muito para você. Revista Concerto, presente na abertura do grande festival Música da Sociedade. Nelson Roveis, Curzi.